Ariane Cândido, me chamando agora do Balanço Geral, foi concluído o inquérito sobre morte de policial federal após um surto. Ariane, conta pra gente aí. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá assistindo o Balanço Geral. Então, foi concluído esse inquérito, né, que confirmou que ele realmente estava passando por um surto e que amigos, momentos antes, né, de tudo que aconteceu aí, dele ter levado aquele tiro, né, na fazenda, esses amigos até tentaram conter ele desse surto, tentaram interná-lo, mas sem sucesso. Nós vamos entender melhor a história, tudo que foi apurado durante a investigação com o delegado responsável, Alex Rodrigues, boa tarde. Como é que vocês apuraram, né, com todo esse trabalho que foi feito durante esse último mês? Opa, boa tarde, boa tarde, Aloares, boa tarde, telespectadores. Foi apurado que o policial federal Lucas Valença estava em surto psicótico, invadiu a casa do autor, o autor ali se sentindo ameaçado, sentindo que estava em risco a vida dele e da família, agiu em legítima defesa, que foi o nosso entendimento, e efetou um disparo com espingarda calibre 22, que levou a óbito a vítima Lucas Valença. O que aconteceu antes disso? Nós, conforme apuramos no bordo das investigações, o policial federal Lucas Valença já tinham feito anteriormente um tratamento, estava com problema de depressão, teve um surto há dois anos, só que fez tratamento e ganhou alta médica. Então, a família não soube precisar exatamente o que foi que desencadeou esse surto, porque ele estava num bom momento da vida dele profissional, familiar. A família colocou ali que um indicativo que possa ter sido o estupim dele ter surtado ali, foi por conta de um cachorro que ele adotou, levou esse cachorro para a zona rural de Buritinópolis para passar o feriado, e o cachorro da família que já estava no local estranhou com o cachorro dele. Aí ele teve uma atitude desproporcional para separar esses cachorros, agredir o cachorro da família. Aí, segundo relatos familiares, depois disso ele começou a apresentar um comportamento diferente. A partir dali as coisas foram piorando. No exame, no laudo cadavérico, saiu alguma substância análoga ali à maconha. Ele estava sobrefeito de drogas? Ele usava drogas? Então, foi realizada a perícia toxicológica da vítima, foi identificada ali a substância THC, que é a substância ativa da maconha. Todavia, a gente não sabe precisar como que essa substância foi inserida no organismo dele. Então, a gente não tem como falar ali que foi através do uso ilícito de drogas, ou se foi através de algum medicamento ali que ele poderia estar fazendo uso, e que tinha no composto ativo THC. E em relação ao fazendeiro que atirou, como que fica a situação dele? Então, conforme foi amplas investigações, ouvimos várias pessoas, familiares, colegas dele da Polícia Federal, entendemos ali que o autor do disparo agiu em legítima defesa dele e da família. Então, ele não foi indiciado pelo homicídio, todavia, foi indiciado pela posse ilegal da arma de fogo, porque ele não tinha autorização legal para ter a propriedade da espingarda que ele utilizou no ocorrido. Agora, em relação ainda ao Lucas, esses amigos tentaram de tudo para que ele não voltasse para a zona rural ali, para que ele não fizesse, não ficasse, não é solto que a gente pode falar, mas que ele pudesse ser internado, receber esse tratamento, porque antes ele já estava dando bastante trabalho durante esse surto. Então, conforme ouvimos ali de familiares e também dos colegas dele da Polícia Federal, a família ali ficou preocupada que viu uma progressão na agressividade dele e temendo também de acontecer alguma coisa do Lucas, conseguiram uma vaga para ele numa clínica psiquiátrica em Brasília e pediram o suporte desses colegas dele da Polícia Federal para levar ele até Brasília. Os colegas deslocaram de Brasília até a propriedade rural em Buritinópolis, tentaram de várias maneiras convencer o Lucas a acompanhá-los até Brasília. Todavia, durante o trajeto até Brasília, ele, novamente, ali num surto, demonstrando muita agressividade, falou que mataria tosendo o cárcere e não descesse. Os amigos não tiveram outra opção ali, a não ser retornar com ele para o imóvel. Tanto que ele tinha ficado mais calmo e tinha alegado que iria voltar para a propriedade rural, queria tomar um banho e dormir, porque ele estava muito cansado. Então, diante de várias tentativas de acalmá-lo e tudo, o pessoal achou mais viável, naquele momento ali, retornar com ele para o imóvel, já que ele alegou que ele, aparentemente, estava mais calmo e ele alegou que iria tomar banho e dormir. Obrigada pela sua participação. O Loris, tem alguma pergunta aí do estúdio? Não, acho que está bem esclarecido, né, Ariane, nossos sentimentos às duas famílias, né, tanto a do fazendeiro que atirou, quanto o do Lucas também, e que fica o alerta, gente, para que nós possamos oferecer ajuda para as pessoas que passam por um problema de depressão, as pessoas que têm depressão buscar ajuda, porque é uma doença silenciosa que, infelizmente, vem aí atingindo muitas pessoas e é considerada a doença do século. Obrigado, Ariane. Obrigado e pelas informações.